Oi gente, tudo bem meus amores? Então eu estou de volta e dessa vez eu quero responder para vocês uma dúvida que eu sei que todo mundo tem. Então a dúvida que eu venho responder hoje é Cabelo sem química é mais saudável? Bom, antes que eu possa responder essa dúvida para vocês esclarecer esse mito ou verdade, eu vou pedir para você se inscrever no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se e deixar o seu like no vídeo porque assim você me ajuda a divulgar o meu canal e a divulgar esse vídeo também e mais pessoas possam assistir. Muitas pessoas acham que o cabelo sem química é mais saudável do que o cabelo com química, sendo que isso acontece por quê? Porque a química ela pode detonar o cabelo, fazer o cabelo quebrar, cair ou até mesmo ter um corte químico, mas você também pode ter um cabelo quimicamente tratado como o meu é quimicamente tratado. Eu faço uma escova progressiva nele, atualmente eu utilizo só a Naturale, tá? E eu pinto o cabelo também porque meu cabelo ao natural é castanho claro. Mas como eu falei para vocês, algumas químicas podem sim quebrar o cabelo, dar até choque químico. Mas para que isso não aconteça, é primordial você saber escolher a progressiva que você vai usar. No caso, a progressiva que eu utilizo não tem formol e nenhum derivado do formol, que também é muito importante você se preocupar com isso. Não é só o formol que faz o corte químico, o derivado dele também traz esse problema aí para os fios. Atualmente eu estou fazendo um sorteio para vocês aqui no canal de um kit de tratamento da Inoa e um kit dessa escova progressiva que eu sou revendedora. Eu vendo na minha loja virtual online, vaidosonline.loja2.com.br Então, se você quer comprar, adquirir, eu deixo o link da minha loja aqui no box de informações para vocês. Então, se você souber escolher a progressiva, escolher uma que não tenha formol e nem seus derivados, assim você não vai ter quebra no cabelo, já elimina aí o choque químico, tá? Olha, amor, você quer participar? Quer eu ter. Então, senta aqui, tem que ficar calado, tá? Existem cabelos que não usam química, cabelos virgem, que porém o cabelo da pessoa é totalmente ressecado, tem pontas duplas e não tem nenhum brilho. Gente, isso acontece porque frequentemente estamos expostos ao sol que tem os raios UVA e UVB, estamos expostos a piscinas, ao mar, ao cloro da piscina, ao sal do mar e aos aspectos da natureza que detonam o cabelo e fazem com que o cabelo fique assim, ressecado, com queda, com quebra. Então, pra que você resolva esse problema, você pode estar fazendo os tratamentos necessários, que aí no caso o cabelo que não tem química, ele fica assim também devido aos agentes naturais da natureza, entendeu? Não é só o cabelo que é quimicamente tratado que pode ficar feio, sem brilho. Além dos agentes naturais da natureza, existem outros problemas que podem fazer isso também. A falta do cronograma capilar, não hidratar os fios, não usar produtos certos para o seu tipo de cabelo, porque você tem que comprar produtos que sejam próprios para o seu tipo de cabelo. Mas, nos dois casos, pra você não ficar com o cabelo assim, você faz um bom cronograma capilar a cada três meses. Ou se você não gosta muito de fazer o cronograma capilar, você também pode estar fazendo um tratamento toda semana. Uma semana você faz uma hidratação, na outra você faz uma nutrição e na outra você faz uma reconstrução. Automaticamente, isso daí já vai dar como se fosse um cronograma capilar. Então, aí você já vai devolver o brilho, a sedosidade do cabelo, tá? Já no caso dos cabelos quimicamente tratados, você pode ter um cabelo bonito, assim como o meu, brilhoso, sedoso, saudável, porque eu sempre faço o cuidado adequado. Eu sempre faço um cronograma capilar, eu trato sempre que eu lavo, eu faço um tratamento, seja uma hidratação, uma nutrição, uma reconstrução. Se eu lavar o cabelo, eu vou fazer um tratamento. Então, com isso, eu sempre estou repondo as vitaminas, os nutrientes, os minerais que eu perco quando eu faço a química no meu cabelo. Até a queratina que o nosso cabelo já possui, a gente repõe quando faz esses tratamentos aí. Então, por isso é muito importante o cronograma capilar. Ele sempre repõe tudo que o nosso cabelo perde nas químicas. Então, respondendo a dúvida de vocês, o cabelo sem química é mais saudável do que o cabelo quimicamente tratado? Não, gente, isso não é verdade, tá? Se o cabelo não for tratado e ele for virgem, ele também pode ficar seco, sem brilho e feio. Então, resumo total, trata do seu cabelo, meus amores. Tem vários vídeos aqui no canal sobre todos os tipos de cabelo. Tem uma playlist só com tratamentos caseiros. Então, é só você acessar o canal e saber como tratar do seu cabelo em casa, com produtos baratos, e ter um cabelo bonito e quimicamente tratado também. Então, é isso. Eu fico por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida ainda, deixa nos comentários que eu vou amar responder, tá? Manda um beijinho para as meninas. Beijo. Tchau. 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 Tchau, tchau.